Tenha calma, eu vou explicar o que aconteceu, me solta! Naquele mesmo dia que eu vim aqui te ver pra tentar te ajudar a descobrir quem você é, eu fui atacada. Me solta! Me solta! Socorro! Foi horrível. A pior sensação da minha vida. Senti os dentes cravados no meu pescoço. Meu sangue, meu sangue sendo sugado por um monstro. Amor! Dizer que a mordida dos vampiros dá prazer é uma grande mentira. Não tem pior sensação na face da terra. É como um estupro. Eu não desejo o que eu passei pra ninguém. É por isso que eu sou incapaz de morder você. Apesar do seu pescoço ser muito atraente. Por favor, fica longe de mim. Eu não quero ter que machucar você, por favor. Não me ataca. Eu não vou te atacar. Eu sou capaz de me controlar. Aliás, não é a primeira vez que eu tô conseguindo me controlar. Eu podia ter mordido o pescoço do agente do DP-Con que tentam me prender. Márcia. 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 E aí, e aí, e aí! Nessas portões! Não deixe ela fugir! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí! Parabéns, Boppila! Você perdeu! Parabéns, Nath! Parabéns! Obrigado! Não, não, não posso. Meu Deus! Eu acho que eu tenho vontade. Eu nunca, eu nunca nessa vida, eu jamais vou cometer uma violência contra uma pessoa. Jamais. Adeus, Miguel. Adeus. Ele tava desmaiado. Completamente indefeso. Eu podia ter mordido, mas eu não mordi. E eu vou pegar todas as forças que eu adquiri com essa mutação violenta pra fazer o bem. E por que você voltou pra cá? Eu não quero ser presa, mas eu preciso de sangue. E a doutora Gabriela, ela conhece um abatedor aqui perto, onde eu posso conseguir sangue pra sobreviver. É um alívio saber que você não pretende pular no meu pescoço, mas olha, eu espero que isso não seja um truque de vampira pra me pegar desprevenido depois. Não, fica tranquilo. Eu só preciso achar a doutora Gabriela. Eu preciso achar. A doutora, ela vai operar aquele outro paciente com amnésia, o Marcelo? Aliás, vamos ver se ele ainda tá lá no quarto? Vamos comigo. Pera, eu preciso. Ai, o Marcelo não tá aqui. A gente deve ter ido pra cirurgia. Senta aqui. Obrigada. Eu realmente tô ficando muito fraca. Mas pelo menos você já tá aqui na clínica. Olha, a doutora Gabriela deve tá agora operando o Marcelo, mas depois ela vai poder te ajudar. Até lá você vai ter que ser muito forte. Pode deixar. E você? Ainda não se lembrou de nada? É, eu lembrei de algumas coisas. Esse sujeito que eu te falei, o tal de Celso Setembrini, foi ele que tentou me matar. Naquele dia ele tentou de novo. Mas agora eu não sei porquê e nem quem ele é. Mas pelo menos ele me chamou de Valente. Então eu imagino que esse seja mesmo o meu nome. Eu lembro. Eu lembro que você tinha várias identidades com nomes diferentes. todos com sobrenome de lugares de São Paulo. Exatamente. Eu já até decorei os nomes. Mario Andrade Consolação, Jairo Trianon, Ronaldo República, Mauro Ipiranga, Clécio Ser, Carlos Eduardo Liberdade e Valter Ipirapuera. Eu fico pensando, será que isso é uma espécie de pista? Será que existe algo nesses locais que possa nos levar a sua história? Nos levar? Ué. Por que não? Quando eu vim aqui, eu disse que eu ia ajudar você. E eu vou. Não é o fato de ter virado uma vampira que vai me fazer muita ideia. Eu espero que você esteja falando a verdade. Eu nunca minto. Bom, então eu acho que uma boa ideia, se você quer mesmo me ajudar, seria a gente voltar ao Rio de Janeiro. Ao mesmo hotel em que eu estive hospedado. Você lembra que eu tinha um recibo na minha carteira? Claro. Pois então, eu acho que eu consigo lembrar de alguma coisa se eu voltar até lá. Eu vou com você. Será? Não sei se eu ia gostar de viajar com uma vampira. Pensa bem. Eu sou uma policial, uma investigadora. E além do mais, se eu não morde você até agora, morrendo de fome e sede como eu estou, talvez você possa confiar em mim. É. Talvez. Talvez. Talvez.